Vamos dizer do nosso desejo de afastar o PT e a presidente Dilma e colocarmos o Lula na cadeia, porque não é possível tanto sofrimento com o povo brasileiro devido à corrupção. Por isso, vamos para a rua. E para a tristeza dos brasileiros, além de toda a corrupção que tomou conta no Brasil, eu quero registrar aqui o meu inconformido. Vamos dizer que nação, alivado do país, pensando no Brasil.